Só tem uma coisa que me faria partir pra violência Que é a mesma coisa que faria qualquer homem brigar Ou mulher também Se alguém mexer com quem tá com a gente Um dia eu tava no bar com a minha mulher E chegaram os caras muito grandes Mas grande pra caceta E aí eu percebi que a minha mulher tapou o decote dela Aí eu falei O que que aconteceu aí amor? Ela falou Eles tão olhando pra mim Aí eu falei Desencana dessas coisas Ela virou pra mim e falou Ele piscou pra mim Aí quando eu conto essa história Ninguém acredita, tá ligado? Os caras eram muito grandes, mano Muito grandes Foda-se Aê, aê, o seu bosta Você mesmo, você que tá com esse maluco aí Você não tá vendo que ela tá comigo, não? Você não tem respeito Sai andando do bar agora os dois Senão eu vou matar, mano Sumemos seus cuzão Pensei Pensei Pensei